Considerando se P e Q sejam proposições simples, a tabela seguir mostra o início da construção da tabela verdade da proposição. Está ali. Em que não X indica a negação da proposição X. Completando a tabela, se necessário, assinale a opção que mostra na ordem em que estão os elementos da coluna referente à proposição. Ou seja, você vai montar aqui e vai botar de cima para baixo aqui qual é a ordem. Show? Para isso, galera, o que você vai fazer? Sempre que você tiver uma tabela, o que você vai fazer? Você vai fazer, sempre, você começa de dentro para fora. Primeiro, você vai fazer parênteses, tá bom? É igual a expressão, parênteses, coxete, chaves, primeiro parênteses. Então, vem cá, parênteses, P e Q. Show de bola, P e Q. Vamos lá, vamos fazer P e Q. Aí, eu tenho que saber a tabuada lógica do conectivo E. Muita gente já deve ter mandado você, decora a tabela. Não, você tem que saber a tabuada lógica. A tabuada lógica do conectivo E diz que tudo V dá V. O que é isso? Tudo V dá V. Diz que só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. É isso. Só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, quando tudo for verdadeiro, vai ser verdadeiro. E você vai fazer o quê? Você vai vir aqui nas letras P e Q, tá? E vai olhar em qual das linhas tem tudo verdadeiro. Qual das linhas tem tudo verdadeiro, galera? Só a primeira. Logo, o resto é falso. Tranquilo, tranquilo. O resto é falso. É isso. Beleza? Tudo V dá V. O resto, se não for isso, é falso. Então, P e Q. Depois, você vai fazer o cochete. O que é o cochete? O cochete é a negação de P e Q. O cochete é isso. Negação de P e Q. Você vai pegar essa daqui, P e Q, e vai negar. Quando você nega, na real, você muda o valor. Verdadeiro vira falso e falso vira verdadeiro. Então, vai trocar todo mundo. Verdadeiro vai virar falso. Falso vai virar verdadeiro. Falso vai virar verdadeiro. Falso vai virar verdadeiro. Beleza? Todo mundo junto aqui. Todo mundo junto aqui. Fala comigo. Tá? Joga aí pra mim. Todo mundo junto. Que agora vem o granfinale. Pra gente resolver. Vem o granfinale. Joga aí pra mim. Zero trauma. Tudo lindo. Calcinho. Calcinho. Stephanie tá aí. Só isso. Sandra sim. Lucas sim. Rebeca zero trauma. Maurício. Gonçalo. Show. Beleza. Então, vamos resolver. Agora, gente boa. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e vai fazer P ou negação de P e Q. Olha pra cá. Vou botar até de roxo aqui. Você vai fazer P ou negação de P e Q. Você vai pegar essa primeira coluna aqui e vai usar a tabuada do O com essa coluna aqui que é a quarta. Mas, Renato, eu não sei a tabuada do O. Simples, cara. Simples, 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 simples. Simples, 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 simples. Gente, é um minutinho. Daqui a pouco eu conto pra vocês o que aconteceu. Pera aí, rapidinho. Acabou lá? Acabou lá? Pronto. Voltei. Voltei. Coisas que, quem sabe, faz ao vivo e, nessa, fazer um dano de casa, pode acontecer isso tranquilamente. O que aconteceu aqui, galera? É, precisou pegar, eu tô gravando, enquanto não chega a mesa que eu comprei, né? Não sei se eu falei num outro vídeo, eu já falei, mas não sei se tu ouviu. Vou falar novamente. Gente, eu, como o escritório, o estúdio do MPP é muito próximo da minha casa, eu não comprei uma mesa pra ter em casa, um home office e tudo mais, porque eu sempre ia pra lá. Então veio essa pandemia e eu não vou mais pra lá. Então eu comecei a gravar. E hoje eu gravo no quarto do meu filho, do Heitor. Eu gravo no quarto do Heitor agora. E aí, o que que acontece? Eu, agora, a Débora precisava entrar aqui pra pegar a fralda pra trocar o Heitor. Então foi isso. Por isso que eu levantei pra isso. Ele tá rindo lá. Por isso que eu levantei pra pegar. Quando chegar a mesa, eu comprei uma mesa e tudo mais, aí eu vou... Não vai ter mais isso. Porque vai tá no outro quarto ali que vai ser reservado pra isso. Mas enfim. Enquanto isso, vamos embora. Aí, galera, o que acontece? Voltando aqui, do O, né? Como é que é a tabuada do O? A tabuada do O diz que tudo F dá F. Tabuada do O diz que tudo F dá F. Tá? Quem prefere vai ser verdadeiro quando não vai ser verdadeiro, assim vai. Tudo F dá F. Ou seja, só é falso quando tudo é falso. Qualquer outro caso é verdadeiro. Então vamos lá. Eu vou olhar linha por linha e vou marcar se é verdadeiro ou falso. Tá bom? Lembrando que eu tenho que olhar a primeira e a quarta. Então eu vou botar aqui a primeira, chama atenção, e a quarta. Tem tudo F aqui, galera? Não. Vou botar até de amarelo. Então o resultado aqui é verdadeiro. Beleza? Tem tudo F? Não. Então o resultado é verdadeiro. Show? Agora eu vou olhar a segunda linha. Tem tudo F aqui? Não. Então o resultado é verdadeiro. Por quê? Se tiver tudo F, dá F. Caso contrário, é verdadeiro. Tem tudo F aqui, galera? Não. Então o resultado é o quê? Verdadeiro. E aqui, nessa última linha, tem tudo F, gente? Não. Então o resultado é o quê? Verdadeiro. Opa! Deu exatamente isso aqui, ó. Tudo verdadeiro que deu. Deu tudo verdadeiro. Correto? Então, qual é o gabarito correto? É a letra E que eu estou na frente da letra E. Deixa eu deixar aqui. Vou deixar aqui só. Vou descer aqui a letra E. Vou fazer melhor. Vou descer a letra E aqui. Só para a gente marcar, para não ter que sair daqui. Então qual é o gabarito aí? É a letra E. Ah, eu não estava vendo, gente. Baixe o material da aula. Está aqui na descrição. Tá? Letra E. Show de bola.